Muito boa tarde! Tudo ótimo aí, pessoal? Tudo tranquilo? Muito bom estar mais essa tarde aqui com vocês que estão aqui ao vivo. Você que está assistindo a gravação, seja muito bem-vindo também. Hoje a nossa conversa vai ser de um trecho do livro Segredamente Milionário, um dos principais livros para quem quer realmente desenvolver uma mentalidade de riqueza e, consequentemente, ter resultados financeiros expressivos, esse livro é obrigatório. Então, a nossa conversa vai ser em cima de um trecho desse livro, de uma coisa que inicialmente é um pensamento mesmo, mas que, obviamente, existe algo prático envolvido, e a nossa conversa vai ser em cima disso. Para quem não sabe, de segunda a sexta-feira, segunda a sexta-feira, todos os dias, às 14 horas, eu estou ao vivo aqui no YouTube, então, se você desejar ter essa experiência ao vivo, a maioria das pessoas assistem aqui a gravação depois, mas se você quiser ter a experiência de estar aqui ao vivo, todos os dias, às 14 horas. Beleza? Já chega dando um like também no vídeo, é bem importante que você dê um like, que você mostre para o YouTube que esse conteúdo é relevante, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva, e se você tem pessoas que querem crescer na vida, e você gostaria de compartilhar esse conteúdo com elas, faça isso também, aqui abaixo tem um botãozinho de compartilhar, você pega o link, pode enviar no WhatsApp e tudo mais. Beleza? Sempre as nossas conversas aqui são rápidas e diretas ao ponto, normalmente até 20 minutos é o tempo que a gente fica aqui, não é uma live assim de muito tempo, exatamente para ser algo aplicável. Se a gente fica falando aqui loucamente, acaba que não faz sentido. Beleza? Bom, o trecho que eu quero conversar com vocês aqui, está aqui na página 145. O que é o livro Serganos na Mente Milionária? Ele fala pensamentos de quem é rico e de quem é pobre, basicamente isso. Os resultados financeiros que você tem ou não tem na vida vêm diretamente de como você pensa. Diretamente de como você pensa. E aqui mostra a maneira correta de pensar. Ok? O arquivo número 15, são 17 arquivos de riqueza que ele comenta aqui. O arquivo número 15 diz assim, olha, as pessoas ricas põem o seu dinheiro para trabalhar duro para elas. As pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro. Então, a primeira diferença, essa é a diferença, a gente vai conversar em cima desse assunto. Então, as pessoas de mentalidade rica que, consequentemente, têm a mentalidade rica e vivem uma vida de riqueza, porque, baseado naquilo que você pensa, você age. Pensa em colocar o dinheiro para trabalhar duro para elas. Já a maioria das pessoas pensa em dar duro pelo dinheiro. E aí, o que é interessante aqui? É você ir fazendo uma autoanálise. Será que eu sou a pessoa que penso que eu preciso dar duro pelo dinheiro? Que eu preciso trabalhar pesado? Que eu preciso suar a camisa? Que eu... Que ganhar dinheiro é difícil? de cara de dar para ver que esse não é o pensamento correto, né? Eu não vou, obviamente, ler tudo aqui e tal, porque não faz sentido, mas tem um trecho aqui principal que eu quero explicar aqui para você. Já falei sobre isso algumas vezes aqui no canal, mas sempre é bom estar relembrando, né? Olha só o que diz. Observe que há uma boa chance de que o estilo de vida que você almeje custe caro. Consequentemente, para ser livre, você terá que ganhar dinheiro sem trabalhar. Ganhar dinheiro sem trabalhar. O rendimento sem trabalho é chamado de rendimento passivo. Para vencer no jogo do dinheiro, o objetivo é ter um rendimento passivo que dê para pagar pelo estilo de vida desejado. Em sumo, você se torna financeiramente livre quando o seu rendimento passivo excede as suas despesas. O termo que é o importante que você precisa se atentar aqui é rendimento passivo. Rendimento passivo, que nada mais é, como disse aqui, ganhar dinheiro sem estar trabalhando. Quando se fala sobre isso, né? Ganhar dinheiro sem estar trabalhando, existem, às vezes, dois extremos, né? Tem pessoa que ela não acredita que isso exista. Não existe isso de ganhar dinheiro sem trabalhar. Isso é uma falácia. Isso é uma coisa que não faz sentido. Logo, se tudo vai conforme o que você pensa, essa pessoa não vai vivenciar essa realidade. E existe o oposto também. Existe a pessoa que eu brinco que é a pessoa que acredita demais nisso. O que é a pessoa que acredita demais? É que ela quer ganhar dinheiro sem fazer nada mesmo. tem que ganhar dinheiro sem trabalhar, então não quer fazer nada. Qual que é o problema dos dois extremos, né? Então, no caso do primeiro, a pessoa não acredita que isso exista, logo, ela vai suar, ela vai dar duro, ela vai ser difícil, vai... E o outro extremo, existe uma grande chance dela cair em golpes. A pessoa que quer isso, ela vai cair em uma pirâmide, ela vai cair em uma coisa que fala, coloca seu dinheiro aqui, vai render x por cento, eu te devolvo tanto, e a pessoa vai cair nisso. Então, primeira lição aqui, isso existe, tá? Isso existe, rendimento passivo, existe, mas não seja, não leve isso ao extremo, né? Eu costumo dizer o seguinte, para você ganhar dinheiro sem trabalhar, você precisa trabalhar muito. Entende? Para você ganhar dinheiro sem trabalhar, você precisa trabalhar muito. É como se você estivesse investindo, né? Você trabalha, faz algo, e depois aquele algo vai te dando frutos. Basicamente, assim que funciona. Continuando aqui, para ficar mais claro, ele cita aqui duas fontes de rendimentos passivos. Identifiquei duas fontes primárias de rendimentos passivos. A primeira é o dinheiro que trabalha para você. Isso inclui ganhos de investimentos, que englobam ações, letras de câmbio, mercado financeiro, fundos de investimento, assim como hipotecas e outros ativos que se valorizam e têm liquidez. Então, qual que é a primeira fonte de rendimento passivo? O dinheiro que trabalha para você. Qual que são essas fontes? É, inicialmente, a questão do investimento, né? Então, aí eu tenho dinheiro e eu vou investir esse dinheiro em alguma coisa. Ok. O que pode ser essa coisa, né? Pode ser, a forma mais tradicional é colocar em um banco mesmo, né? Antigamente, você fazia muito isso na poupança, né? Ah, colocar o dinheiro na poupança. Tinha ótimos rendimentos. Hoje em dia, isso não acontece. Não é uma prática tão comum, né? Então, isso é possível? É possível. Só que existem dois problemas, né? Para você fazer isso, esse primeiro formato, você já precisa ter dinheiro, né? Para você investir dinheiro, você tem que ter dinheiro. Então, não é para todo mundo. E a segunda coisa que é o seguinte, esse tipo de rendimento, vamos falar de um investimento tradicional, né? Como eu estou dizendo aqui, em um banco e tal. e vamos dizer que você consiga um rendimento que hoje em dia é maravilhoso, algo estratosférico, de 1% ao mês. Um rendimento seguro. Existem outras formas mais arriscadas e tudo mais, mas vamos dizer um rendimento seguro que te renda 1% ao mês. Acompanha comigo aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer que no final de um ano, você vai ter 12%. Não exatamente, tá? Existe uma questão de juros compostos aí que vai aumentando, enfim. Então vamos supor que no fim de um ano você tenha 15%, ok? Ou seja, você pegou um montante, investiu aquele montante e te rendeu 15%. É bom? É ótimo. Você está colocando o dinheiro para trabalhar para você. Só que, normalmente, dependendo do valor, não é um valor que vai mudar a sua vida. Por exemplo, não supor que você seja uma pessoa que tenha 100 mil reais e você vai fazer esse investimento. No final de um ano, você vai ter 115 mil reais. Tá bom? Você teve 15 mil reais, você ganhou 15 mil reais sem fazer nada, só de deixar o dinheiro parado lá. Tá bom? Tá muito bom. Só que são poucas pessoas que têm disponíveis 15 mil reais. Vamos supor que a pessoa tenha 10 mil. no final de um ano ela vai ter um rendimento de 1.500 reais. E se ela colocar mil, no final de um ano ela vai ter um rendimento de 120 reais. Então, isso existe, né? Mas, normalmente, não é esse tipo de investimento que vai mudar a sua vida. Não, não. Esse é um formato, é isso na minha concepção, tá? É um formato para você que, quando você já tem dinheiro, não, minha visão, tá? Minha visão. Algumas pessoas pensam assim, onde que eu vou investir mil reais? Cara, em qualquer lugar. Qualquer lugar. Deixa na poupança, deixa, é por quê? Porque é pouco. Mesmo que você consiga um excelente rendimento que vai dar 1%, vai dar pouco. E se você ficar gastando energia de como vai fazer com aquilo ali, aí a minha visão é uma coisa que, nas corretoras aí, as pessoas, os especialistas em finanças, você pode investir até 30 reais. Né? Só que você vai ficar quebrando a cabeça para onde você vai investir mil reais? Eu, particularmente, eu acredito muito no poder do foco. E o que você foca, expande. Aí, onde que entraria o foco? Por exemplo, se eu tenho, ou eu tenho pouco ou praticamente nenhum dinheiro para investir. eu ficaria procurando onde que eu vou investir? Não. Porque aí tem um outro formato. A segunda grande fonte de rendimento passivo é o negócio que trabalha para você. Então, o primeiro é o dinheiro que trabalha para você. O segundo, o negócio que trabalha para você. São os rendimentos contínuos de negócios cuja operação não depende do seu envolvimento pessoal. Como? Aluguel de imóveis, hotes de livros, músicas e programas de computador. algumas aqui não fazem sentido também, né? Aluguel de imóveis, você precisa ter o imóvel. Existem outras formas hoje em dia, mas é como se fosse um investimento em um banco, não tem tanta diferença. Licenciamento de ideias, franqueamento de marcas, propriedade de depósitos e marcha de rede ou multinível, para citar alguns. Isso também inclui montar qualquer negócio que esteja sistematizado para operar sem a sua presença. volto a dizer, é uma questão de energia, a ideia é que o negócio e não você funcione e produza valor para as pessoas. É... um negócio que trabalha para você. Um negócio que esteja sistematizado para operar sem a sua presença. Para mim, isso aqui é algo que é possível para todas as pessoas. Todo mundo vai conseguir? Claro que não, para uma minoria, assim como tudo na vida. Das pessoas que entram em uma academia, a minoria fica com o corpo que quer. Sempre é assim. A oportunidade é para todo mundo, mas nem todo mundo tem as condições, tem o foco, tem a persistência para fazer aquilo acontecer. Um negócio que trabalha para você. E aí, não importa muito o que. Tudo é um processo. O importante, o ponto principal que eu quero deixar para você nessa live é colocar a sua é saber que isso existe. Depende do nível que você está. Pode ser que você já saiba que isso existe e já esteja procurando uma solução para isso. Ok. Mas, se isso é uma coisa que ainda é um pouco estranha para você, faça com que a sua mente aceite essa ideia. um exemplo prático é isso que está acontecendo agora. Estou fazendo aqui essa live, né? Tem ao vivo aqui cinquenta e poucas pessoas. É relativamente pouco, né? Relativamente. É um horário, né? Eu sei que não é o melhor horário, se eu fizesse a noite seria melhor, mas para mim fazer a tarde é melhor, então eu prefiro fazer a tarde. Mas depois aqui da gravação, sei lá, vamos assistir mil, duas mil, três mil, dez mil, vinte mil, tem vídeo aqui no canal com novecentos e tantos mil visualizações. Isso é um negócio que trabalha para você, né? Você está fazendo aquilo uma vez e a coisa se espalha. Na segunda-feira, você vai ter a possibilidade de conhecer e de adquirir pelo valor de pré-venda um guia chamado Seu Desejo a Uma Ordem. Eu estou, inclusive, vou criar a capa dele por esses dias, tirar as fotos para colocar a capa dele, possivelmente vai ser eu segurando essa lâmpada aqui que eu gosto bastante, a lâmpada do Aladinho, né? O que vai ter nesse guia? Um passo a passo prático para se usar todo o poder da lei da atração. Esse guia ele vai ser ele é na prática isso que a gente está conversando aqui. Por quê? Eu vou pegar um conhecimento que eu tenho, fazer, vamos dizer, um download desse conhecimento e milhares, dezenas de milhares de pessoas vão comprar aquilo. eu vou uma vez pegar esse conhecimento, fazer download desse conhecimento e N pessoas vão poder adquirir aquilo. E como vai ser um formato digital, nem tem uma questão assim, logística e tal. É uma coisa que você pode aplicar. Você tem algum conhecimento específico? Você pode fazer exatamente a mesma coisa que eu vou fazer com esse meu conhecimento específico. um negócio que trabalha para você. Coloca isso na sua cabeça. Se não existe ainda na sua cabeça isso, coloca na sua cabeça. Eu preciso ter um negócio que trabalha para mim. Eu preciso ter um negócio que trabalha para mim. Só não caia na falácia. Por quê? Quando falam um negócio que trabalha para mim, fica um termo às vezes meio da impressão de que eu não vou ter que fazer nada. O que não é verdade. Lembra? Para você ganhar dinheiro sem trabalhar, você precisa trabalhar muito. Nunca se esqueça disso. Você precisa plantar, 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 para depois escolher. Se você quer uma ajuda prática nesse sentido de usar o poder da internet para fazer dinheiro com isso, conheça aqui o nosso programa que é o Mensageiro Próximo, onde você faz dinheiro divulgando vídeos como esse aqui. Você não precisa produzir os seus próprios vídeos. Tem um link aqui na descrição para você conhecer mais. Se fizer sentido, faça parte. Independente se fizer sentido ou não, o ponto que eu quero deixar fixado na sua mente hoje é esse. Renda passiva, o negócio que trabalha para mim. Fazer dinheiro sem estar trabalhando. Coloca isso em mente que se você quiser prosperar na vida de verdade e ser obrigatório. Tá bom? Fez sentido aqui o nosso papo de hoje? Espero que sim. Lembrando, de segunda a sexta-feira, 14 horas, estou sempre junto aqui com você. Dê um like aqui no vídeo, caso você tenha gostado, envie para outras pessoas, caso faça sentido também, algumas pessoas que você acredita que vão gostar desse assunto. Deixa um comentário aqui também falando o que você achou. É isso, forte abraço, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.